Música Ai mãe, ai mãe, que dor de barriga mãe, me deu um remédio mãe, para essa barriga melhorar mãe, ai Zé Pitada meu filho, não tem mais remédio para te dar, que eu já dei todo o remédio do mundo e você não ficou bom Zé Pitada Apoi mãe, por favor mãe, me deu um viada mãe, me deu um viada Mas é pitada viada, não serve para dor e barriga Serve sim, que eu escutei a senhora falar para meu pai essa noite, toma um viada para ver se essa beira endurece Zé, você sabe quem foi que dividiu o ano em 12 meses? Tá Maricuja, essa você me pegou, eu não sei não, quem dividiu o ano em 12 meses não Eu sei quem dividiu o ano em 12 meses mãe Quem foi Zé Pitada, quem dividiu o ano em 12 meses? Fala assim Zé Pitada, tu sabe quem dividiu o ano em 12 meses? Ah, quem dividiu o ano em 12 meses, só pode ser quem comprou a prestação, só pode ser Fala assim Zé Pitada, tu tá mexendo meu chapéu aí, pra quê tu tá mexendo? Quem mandou tu mexendo meu chapéu aí Zé Pitada? É porque eu tô procurando um chapéu aqui para o meu segundo pai Oxi Como é que é Zé Pitada? E teu pai não é eu Zé Pitada? E que segundo pai é esse Zé Pitada? É porque pai, eu fui para a padaria de manhã e encontrei um amigo da minha mãe ali Aí ele falou assim, meu filho Zé Pitada, a sua mãe tá em casa O Zé Pitada, que donato tá fazendo aí nessa parede Zé Pitada? Ah pai, eu tava jogando ali e minha mãe falou assim, ah Zé Pitada, pra jogar esse jogo aí é quebra-cabeça Por isso que eu tô aqui na parede quebra-cabeça pai, oxi Vou agora, vou agora, vou agora... Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Paz, Zé Pitada? O Zé Pitara entrou aqui no meu quintal e tava bebendo os ovos das minhas galinhas todo mundo. O pódio viu e deu uma caída pra dentro, ele não tinha. Quando ele escapar, ele entrou dentro da casa de papelão e se escondeu. E o pódio tá achando que ele tá dentro da casa de papelão. Tá comendo os ovos do quintal da casa do seu Raimundo, Zé Pitara? Você tava comendo os ovos da galinha dele todo e olha pra mim, Zé Pitara. Tu tá fazendo o que aí, Zé Pitara? O pódio tem água rapideira, pai. Tenha vergonha, Zé Pitara. Você mentindo uma hora dessa. Quem foi que viu carregar água na peneira, seu mentiroso? E agora, vai me chamar de mentiroso? Um rato ou um robô? É vergonha, Zé Pitara. E agora, seu mentiroso? Aí de novo na peneira. Fala, meu Deus. Ô, Zé Pitara, o que que tu tá escondendo aí na mão, hein? Passarinho, pai. Passarinho, pai. E não esse passarinho aqui, Zé Pitara? Não, não. Ô, Zé Pitara, eu lhe dou 10 reais pra mim soltar esse passo. Você quer esse dinheiro? Quero, pai. Eu vou botar um passarinho debaixo dele. No papel. Eu acho que depois você pega ele e solta ele. Eu ensino. Vai, 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 vai. Ficicizado, viu, pai? O Zé Pitara. Ele já nem foi meu pai. Ele me deu foi 10 reais, até nem um passarinho não. Até nem um passarinho de madeira. Ô, Xê, Zé Pitara. O que que tá acontecendo? Tu tá falando por quê, hein? Mas que mata, meu filho. Ô, Xê. Se ela bater em você porque é alguma coisa, você fez, não foi, Zé Pitara? O que foi que tu aprontou dessa vez aí, hein? Acabou com essa panela de feijão. Por quê? E ontem ela bater em mim também que é comigo. Filho e pão e uma dúzia de ovo. Vem, Zé Pitara. Tu quer comer que nem um cavalo. Quer comer que nem um jumento. Daqui um dia tu tá andando que nem uma baleia de tom gordo. Oxe. Eu agora vou morar na minha vó. Eu não vou morar aqui em Bahia. Eu não vou morar na minha vó. Eu não vou morar aqui em Bahia. Mas, Zé Pitara. Você baixa o fogo, viu? Porque você hoje não vai sair de casa, não. Agora, Paulo, ainda mais tu vai com esse colchão, Zé Pitara, todo sujo, mijado, no meio da rua, Zé Pitara. Tu vai me fazer vergonha, rapaz. E principalmente hoje, que hoje é dia de jogo. Os bar estão todos lotados. A gente vai passar com esse colchão no meio da rua, todo mijado, sujo, Zé Pitara. Você tem a vergonha que não tem que eu passar com esse colchão no meio da rua? Pai, onde é que o homem tem cabelo que só fé é da merda? Olha lá, hein? E onde é que o homem tem cabelo que só fé é da merda? Olha lá, hein? E onde é isso, hein? Que o homem tem cabelo que só fé é da merda, Zé Pitara? Que o homem tem cabelo que só fé é da merda, que tem gente que nem lava. Que é o suvaco, é? Ô Maria Coruja, o que é que tá acontecendo com você? Você tá bem hoje ou não? Por que é que tu tá perguntando isso? O que é que tá acontecendo? Aqui eu tô vendo que você tá usando aliança na mão errada e no dedo errado. Por que, hein? Me dê uma explicação. Então você quer explicação por que é que eu tô usando aliança no dedo errado e na mão errada? Eu sei que tá tudo errado aqui. Sabe por quê? É porque eu casei com o homem errado. Ah, quer dizer que tu casou com o homem errado. Ô Zé, me tira uma dúvida aqui. O que é um homem de sucesso? Ah, Maria Coruja, um homem de sucesso é aquele que tem muito dinheiro, tem fazenda, tem carro novo e muito dinheiro. Ô Zé, e uma mulher de sucesso? Uma mulher de sucesso é quem consegue arrumar um homem desse. Isso que é felicidade. Então Zé, vou arrumar um homem desse pra mim. Por que eu só casei com uma merda que não tem nada na vida. O que é velho brocha? Eu sou casada. O que é velho brocha? Eu sou casada. Eita um morcego de bananeira. Valeu-me Deus. Que engraçado né Zé? Impressionante. Mas já vi que todos os homens são iguais. Mulher, o problema não é que todos os homens são iguais. O problema é que todas as mulheres são diferentes. A eba é que todos os homens são iguais. E a tira a mulher de sua sessão. Por favor, hoje Abend. P investimentos com a sua sessão. Amém.